Galera, olha só, hoje aqui no Adopt Me eu encontrei mais uma interesseira novamente Sim gente, de novo, aqui no Adopt Me eu encontrei uma menina interesseira, gente E hoje, como vocês sabem que é de costume, eu vou estar fazendo o teste da menina interesseira aqui no Adopt Me E olha só gente, né, eu estava vendo lá que ela estava realmente humilhando muitas pessoas que estavam conversando com ela Sim, tipo, todo mundo mesmo que passava ali pra poder falar com ela Ela estava humilhando as pessoas, pessoal, exato gente Então, eu vou ter que fazer um teste com ela hoje, eu vou ter que fazer um teste com ela hoje Pra ver como que ela vai me tratar aqui no Adopt Me, né pessoal Mas logo aqui no começo eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos E quem conseguir completar este desafio é só comentar aí nos comentários a palavra Eu consegui, que eu vou dar um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio Tá certo pessoal, então vamos para o desafio, valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí, você conseguiu? Comenta aí, que eu estou muito ansioso pra saber se você conseguiu completar este desafio ou não Tá certo pessoal, espero que vocês tenham realmente conseguido estar completando este desafio, beleza gente? E olha só gente, ai verdade, e eu lembrei de outra coisa Se você aí é um inscrito que tem vontade de estar jogando comigo Exatamente pessoal, jogando Adopt Me comigo Ou até participando de uma live aqui do canal Porque eu estou me programando pra estar fazendo lives jogando com inscritos Exatamente pessoal, e é muito simples pra quem quiser participar né pessoal É só vocês passarem no meu Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento Passarem na minha última publicação, curtir e comentar E é claro, me seguir no meu Instagram né gente, que é o mais essencial de todos Passa no meu Instagram, me segue, passa na minha última publicação, curte e comenta Essas são só essas três coisinhas Que é pra mim saber que vocês realmente estão interagindo comigo E é pra mim saber que eu realmente posso estar convidando vocês pra jogar Tá certo pessoal, então eu conto aí com o apoio de todos vocês Tá certo gente, eu conto com o apoio de todos vocês mesmo Lá no Instagram, pra gente poder estar se divertindo bastante aqui no Adopt Me Beleza gente, mas beleza então Deixa eu estar aí atrás dessa interesseira aqui Agora eu acho que o servidor está meio vazio Ou não, deixa eu estar procurando aqui Se estiver meio vazio é porque ela vai estar por aqui né gente Porque sério, ela espanta as pessoas gente Ela espanta as pessoas essa menina E o problema é que eu não sei, eu tenho que ver ela de longe Porque eu não posso simplesmente passar ali com o carro né Então eu tenho que dar uma olhada nela aqui de longe Deixa eu ver se ela está por ali pelo centro da cidade Ou se ela deslogou Deixa eu estar, vou dar uma olhada Pera aí ó Deixa eu estar passando por aqui Pra ver se eu encontro ela É, é, por aqui não tem ninguém eu acho Aqui no centro Será que ela está aqui pelo centro? Gente, deixa eu estar passando por aqui ó Deixa eu estar passando aqui pelo centro É, é pessoal Eu acho que não tem ninguém Pera aí, não sei não hein Não sei não Certo galera É, eu não estou conseguindo encontrar ela Tá, eu acho que ela não está mais aqui pelo centro da cidade né Eu acho que ela pode estar Deixa eu pegar meu carro de novo aqui ó Acho que ela pode estar ali pela área do acampamento né Já que acabou de escurecer Se ela ainda estiver no servidor Eu acho que ela vai estar ali pela área do acampamento Eu vou dar uma passada ali em frente E caso ela não estiver no acampamento Não tem como Ela vai estar no mercado né Ou ela vai estar no mercado ou no acampamento Deixa eu estar vendo aqui ó Ela não está É, ela não está aqui no acampamento Pessoal, ela não está aqui no acampamento Então é, só vai ter acho que Ah, tem vários lugares ainda que ela pode estar Mas eu vou estar passando aqui Pelo mercado aqui Não sei o que aconteceu Ah É, é, é Acho que é ela ali Eu acho que é ela pessoal Ela está sozinha ali gente Ela falou Odeio pobres Como assim gente Já começou Eu nem cheguei Pera aí Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou sair daqui ó Do carro aqui ó Vou vir aqui E vou estar trocando de roupinha aqui ó Porque eu já vou lá falar com ela Já vou falar com ela Não quero nem saber Deixa eu até colocar uma roupinha aqui ó Deixa eu ver aqui uma roupinha Uma roupinha simples Esse aqui ó Pode ser esse aqui ó Uma roupinha bem simples né E o cabelinho também Vou estar mudando até o cabelinho dessa vez Aqui ó Boa gente Boa, beleza Agora vamos lá Para ver como que ela vai me tratar Pessoal Vou estar passando com o que? Vou estar passando Deixa eu ver com o que eu posso passar lá em frente Eu vou passar lá em frente com 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 um monociclo Eu vou passar com o monociclo aqui em frente Guarda meu pet Guarda o pet Guarda o pet Pera aí E vou pegar um pet comum Vou pegar um pet comum Aqui ó Pet comunzinho aqui ó E boa pessoal Já vou ali ó Fala qual aqui ó Vou falar oi Oi Aqui ó Oi Deixa eu ver se ela vai me responder aqui ó Boa Oi Aí beleza Vamos ver se ela vai me responder pessoal Será que ela vai me responder Ou será que ela não vai me responder Ela falou oi Ela falou meia seca comigo Eu vou falar assim ó É tudo Tudo Aqui ó Tudo bem Bem Aqui ó Tudo bem Aqui ó Vamos ver se ela vai responder pessoal Será que ela vai ser educada Como é que será que ela vai estar me respondendo gente Deixa eu ver o que ela vai falar hein Aff O que você quer Eu vou falar assim ó Quero Eu vou falar assim ó Quero amizade Eu vou falar assim ó Quer Dar Dar Uma Volta Comigo O que que ela falou Ela falou Deixa eu ver o que ela falou Gente ela falou Não tá tudo bem não Ah Como assim gente Olha só Já estamos vendo como é que ela tá me tratando né Deixa eu sentar aqui no chão do ladinho dela Fala aí Você quer dar uma volta comigo Vamos ver se ela vai querer dar uma volta comigo Você tem carro Vou falar assim ó É gente Eu vou falar que não né Eu vou falar assim ó Não tenho não Vou falar assim ó Mas Eu vou falar assim ó Mas Tenho uma bike De dois lugares Eu tenho uma bike de dois lugares aqui pessoal Não tenho carro Mas eu tenho uma bike de dois lugares aqui ó Então sai daqui Vou falar assim ó Mas Mas cabe você aqui ó Deixa eu falar aqui pra ela Aqui ó Mas Aqui ó Mas cabe Ela falou Não ligo pra sua bike feia Eu vou falar assim ó Vamos Eu vou falar assim ó Eu sou pobre Eu vou falar assim ó Mas Eu Te pago Uma pizza Vamos Ela falou Sai você é feio Pera aí Vou mudar o cabelo Vou mudar o cabelo Vou perguntar se ficou melhor Deixa eu trocar o cabelo aqui ó Vou perguntar se ficou melhor Se ela ainda vai tá me humilhando Deixa eu ver aqui ó Vou falar assim ó Ficou Melhor Meu cabelo Deixa eu ver pessoal O que que ela vai achar agora pessoal Deixa eu ver o que que ela vai achar Aí Acho que ela vai entender Aí boa Certo Vamos ver o que que ela vai tá achando do meu cabelo gente Deixa eu ver o que que ela vai falar Eu espero que ela Não Eu já tô prevendo que ela vai me humilhar Já Já tô prevendo Ela falou não Você é feio e pobre Sai daqui Ela tá indo embora Ela tá Tá certo então Vou falar assim ó Vou falar desculpa Incomodar Tá certo então pessoal Ela tá tentando fugir de mim Tá certo Deixa ela ir lá pro centro da cidade Deixa ela ir pra onde ela quiser Porque agora pessoal Eu vou tá me arrumando aqui Sério Eu vou tá me arrumando aqui Vocês vão ver como é que eu vou ficar Eu vou ficar Todo bonitão agora Porque sério Eu vou dar o troco nela Eu vou dar o troco nela gente Ela Ela tá Não Só do jeito que ela falou comigo Ela já passou um pouco dos limites Né Vamos ver como é que ela Como é que vai ser Depois que ela me ver Todo arrumado aqui Né pessoal Deixa eu colocar a roupinha aqui ó Vou ficar aqui ó Bem musculoso É isso aí Bem musculosão Olha essa roupinha aqui Que legal Não Essa aqui não Tem que ser bem musculoso mesmo E aqui eu vou tá vendo aqui ó O petzinho Tá colocando do meu lado Vou tá colocando esse jacareque Ah não Jacareque tá meio feio Deixa eu ver o que eu posso tá colocando Gente O que eu posso tá colocando aqui Do meu lado Que seja legal Deixa eu ver Vai Mad Escolhe Escolhe um pet legal Mad Pra tá colocando no seu ombro Deixa eu ver Qual que seria legal Olha esse aqui gente Nossa Esse aqui tá Não não Esse aqui tá muito grande Achei que seria pequeno Mas tá certo Deixa eu ver É Acho que nenhum daqui Pra falar a verdade Viu gente Só esse morceguinho aqui Ah não 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 tem necessidade Deixa eu tá vendo aqui agora Uma cravatinha Aqui ó Uma Um pingentezinho Olha esse aqui Com uma câmera de ouro Não Tem que ser um negócio Que chame mais atenção Aqueles lá que tá escrito Eu vou procurar Aqueles que são inscritos lá Bem grande mesmo No peito Aqui ó Hero Boa Vou pegar esse hero aqui E também vou pegar Essa daqui Nossa senhora Agora ela vai chorar Agora ela vai chorar Pessoal Agora ela vai chorar Vou até trocar de calça Aqui ó Vou pegar uma calça De estilo aqui ó De marca Deixa eu tá procurando Aqui ó Pode ser isso aqui mesmo Olha só pessoal Como que eu vou lá Falar com ela agora Gente Meu amigo Se agora ela não me der atenção Gente Eu não sei Quando que ela vai me dar atenção Porque olha só Como é que eu tô né Mas ok Deixa eu tá pegando Meu carro aqui agora E eu vou tá passando Lá no centro O que que ela falou No chat Eu já tava falando sozinha Deixa eu ver Ela falou assim ó Aff aquele menino Era muito feio e pobre Eu vou só passar ali Vou parar meu carro Ali no estacionamento Porque aí eu já sei Que ela vai vir atrás de mim É só dela ver meu carro Já que ela gosta de carros Então acho que ela já vai Vim atrás de mim Eu vou parar como se eu viesse No mercado ó Parei aqui ó Parei aqui Agora eu vou descer aqui ó Todo bonitão E eu vou vir entrar aqui no mercado Será que ela vai entrar Atrás de mim gente Aqui no mercado Não sei Vamos ver se ela vai vir atrás de mim gente Deixa eu guardar meu pet Guardo o pet Guardo o pet E pego o lendário Boa Pego o lendário Muito bom Muito bom Muito bom Aqui ó Vamos montar em cima do meu pet Lendário Ela veio pessoal Será que ela vai me chamar Ela Ah ela me chamou Opa 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 Eu vou falar assim ó Olá Vamos ver o que que ela vai falar pessoal Porque eu não vou puxar assunto dessa vez não Eu não quero nem saber Ela que puxa assunto Deixa eu ver Ela falou assim ó Nossa você é lindo Eu vou falar assim ó É Eu vou falar assim ó Obrigado Eu vou falar assim ó É Aquele carro é seu Eu vou falar assim ó É meu sim Eu vou falar assim É meu sim É meu sim Por quê Eu vou falar assim ó Por quê Vamos ver pessoal Por quê que ela tá perguntando Já sei o porquê né gente Mas eu vou perguntar mesmo assim Vamos ver o que que ela vai tá falando Ela falou É Ele é muito lindo Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim ó É legal Eu vou falar legal Ela falou deve ser bem caro Eu vou falar assim ó Foi mil robux Foi mil robux Aqui ó Foi mil robux Boa pessoal Foi mil robux Vamos ver aí pessoal Se ela também vai ser interesseira de robux Além de ser interesseira de carro Ela falou sério Vou falar assim ó Sério Vou falar assim ó Sério Vou falar assim ó E essas Eu vou falar assim E essas correntes Correntes Que eu estou usando Usando Também foram Mais de Cinco mil robux Eu vou falar Foram mais de cinco mil robux Pessoal Só vou falar Só vou falar E vou até colocar um óculos aqui pessoal Vou até colocar um óculos aqui ó Óculos aqui de sol Bem bonitão Deixa eu ver aqui óculos legal Rapidão aqui ó Deixa eu ver óculos legal Esse aqui ó Esse aqui Não Esse aqui tá Esse aqui não Esse aqui né Não Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá legal ó Esse aqui tá bem legal Esse aqui tá bem legal Boa Tá sério Ela falou assim ó Você é tão lindo Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim ó Você acha meu rosto bonito E o cabelo também Porque aquela hora Vocês lembram que eu perguntei Se ela me achava bonito né pessoal Vocês lembram que ela falou Que ela me achava feio Que eu perguntei se meu cabelo Tava legal Ela falou que era feio Ela falou Claro Olha só como ela interesseira Você é musculoso Eu vou falar assim ó Sim Vou falar assim ó Mas Vou falar assim ó Mas tem um porém Eu vou falar assim ó Tem um porém E aqui ó É porém Eu vou falar assim ó Eu não quero nada contigo Eu vou falar assim Não quero nada contigo Adeus Ela vai vir atrás de mim Vamos ver pessoal Essa sala aqui Vai realmente passar dos limites Como eu tava pensando Porque ela Ela falou Ela falou assim Deixa eu ver Será que ela vai implorar Eu vou falar assim Por quê? Eu vou falar assim ó Porque Não quero Simples Ela falou Por favor Por favor É tipo isso Deixa eu ver o que ela vai falar agora Eu vou falar assim ó Não Ela falou assim ó Me leva pra comer uma pizza Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim Jamais Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim ó Jamais Eu vou falar assim Não quero Não vou falar Não quero Aí pronto Deixa eu ver o que ela vai tá falando agora Pessoal Ela falou Vai por favor Eu vou falar assim ó Não Não Eu já falei que não Eu vou sair Ela falou assim ó Eu te dou tudo que eu tenho Por favor Como assim? Ela falou assim ó Minhas poções Pets Gente Minha casa Ela falou Gente Gente Ela tá implorando Eu vou sair daqui Será que ela vai me seguir? Ela tá mandando um montão de por favor No chat gente Meus amigos Olhem só isso Ela tá aqui Será que ela vai pular em cima do meu carro Gente Não Vou até deixar Vou até deixar pra ver se ela vai pular em cima do meu carro Ela pulou Ela pulou gente Ela pulou em cima do meu carro Ela pulou em cima do meu carro Ela falou Por favor Ela tá tentando sentar em cima do meu carro Gente Eu vou falar que não Eu vou falar assim ó Gente Não acredito gente Eu não acredito nisso gente Eu não acredito nisso gente Olha isso aqui Parece que ela também é presa no carro né Olha isso aqui Olha isso aqui gente Pra onde eu vou Ela vai Olha isso Como assim gente? Ela passou dos limites Sério gente Essa interesseira passou dos limites Como que ela fez isso gente? Olha isso aqui Como que ela se pendurou no meu carro? Gente isso aqui é impossível Não Não Eu não tô acrescentando o que ela fez isso Ela falou assim Não vai Eu vou falar assim ó Eu vou falar assim ó Você Eu vou falar assim ó Você é uma É uma Maluca Eu vou falar assim ó E também Eu vou falar assim ó E também Uma Interesseira Interesseira De Mão cheias Não quero Eu vou falar assim ó Eu sou maluca por você Eu vou falar assim ó Não quero Não quero Eu vou falar assim ó Fica sozinha Fica sozinha Pra poder aprender pessoal Pra poder aprender Que não é desse jeito Ela falou assim ó Ela falou Te dou minha casa Eu vou falar assim ó Não quero Seus bens Eu vou falar assim ó Você Eu vou falar assim ó Você Não tem o Essencial Que é a Humildade Boa gente Agora Eu vou tá saindo daqui Ela falou assim Não Não nada Adeus minha filha Mas olha só pessoal Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui tá certo Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Até esse momento Tá certo A gente agradeço muito mesmo Quem ainda não deixou O dedo no like Deixa aí pra tá fortalecendo Beleza A gente se inscreve no canal E ativa o sininho Porque todos os dias Saem aventuras divertidas Iguais essa daqui Tá certo Então um forte abraço a todos Valeu Falou E tchau